Ok. Vamos deixar meio tudo, mano. Para assistir aqui, a gente começa a jogar Pokémon X, mano. E aí? O jogo que me fez comprar um 3DS, cara. O jogo que me fez comprar um 3DS, é isso. Espero que não esteja muito alto aí pra vocês, mano. Banda, muda a categoria. Não estou conseguindo mudar. Ok. Deixa só passar essa parte aqui. Eu gosto desse Camor. Só gosto desse Camor, tá? Estou na região de Carlos. E você é um professor Pokémon. Ok, mano. Bravo. Greninja? Sei lá, mano. Pode ser o Greninja. O mundo está cheio de criaturas Pokémons. Brabíssimas. O Banda é o vizinho. Do Duo. Flashling. Cemitério das Criaturas vivem no mundo. Pelas planícies, pelo céu, pela água. E eu não consegui ler tudo. Obrigado, esse Camor, por você me cortar. Sim, eles vivem juntos. Ok. Não trava não. Não trava não, 4K. Eu sou... Eu sou... Eu sou um boy. Delfox? A gente vai decidir isso, mano. Qual com esse daqui, mano? Prefiro o Ai? Eu prefiro o... Nosso nome, para não ficar igual de sempre, né? Não vai ser Pão Delícia não, mano. Vai ser Pandoso. Porque Pandoso? Porque eu sou um panda bem gostoso, cara. É isso. O que é importante... É acreditar. Pandoso. Brabíssimo. Pandoso, mano. Pandoso. Ah, é bonitão. Que lindo. Sim, eu sou o Pandoso, mano. Sou eu mesmo. Vamos lá. É errado, não tá? Pandoso, Transbiano. Nome fantástico. Sim, mano. Acabei de inventar, mano. O fundo da minha cabeça, cara. Bora visitar o mundo Pokémon, cara. Pandeiro. Mistura de panda com pedreiro. Pandoso. Mistura de panda com idoso. Ah, entendi, mano. Entendi, mano. Eu sou um edoso, tá ligado? Mistura de internet com idoso. Caraca, velho. Que jeito de acordar, mano. Eu nem lembrava desse início, velho. É uns anos que eu jogo isso, velho. A última vez que eu joguei isso. Ok. Da época era o Wii Uzinho, né? Aqui. Vai ter um Wii Uzinho no buchão brabo. Wii Uzinho. Eu não lembro se nesse aqui tem alguma coisa pra pegar no PC. Mas sempre tem, né? Não, não tem. Ai, que bom, velho. Esses jogos novos que você pode correr desde o início do jogo, velho. Que delícia, mano. Olha o passado assassino. Pois é, né, mano? Pega ele, mano. Spitzer, mano. Ninguém gosta de Spitzer, mano. Bom dia, mãe. Dormi bem. Dormi bem, sim. Tudo bom? Não, eu não caí da cama, não. É que aquele pássaro imundo que tá ali na sala, ele me derrubou. Mas tudo bem. Sim, eu posso morrer no espelho. Eu tô de pijama. Mas é porque ele me derrubou. Eu tava com fome. É por trocar de roupa, tá? É por trocar de roupa. Será que se eu voltar aqui, ela entende o que eu troquei de roupa e me deixa sair? Troquei de roupa já, mãe. Posso ir embora agora? Não, eu não posso, né? Desculpa. Vamos lá em cima, velho. Um periquito lindo? Mano, é periquito, mano. Deixa eu pegar de roupa. Mano, olha o tamanho do lado dessa parada. Ah, tem que ser num espelho, né? Panda feioso, um tanilo. Foi banho te conhecer, cara. Pô, eu me dei meu pijama. Mano, eu tava mais bonito que pijama, velho. Não, podia ser pijama, mano. Pijama é uniforme, velho. Se você não concorda, você tá errado. Tem que dar a dizer oi pros meus vizinhos? Eu não quero dizer oi pros meus vizinhos, velho. Nem na vida real eu gosto de dizer oi pros meus vizinhos, velho. Irmão, ó. Quando eu voltar, a gente vai ter uma séria conversa, velho. Você pode acordar uma pessoa de janelas melhores, tá? Você não precisa dar uma bicada na barriga da pessoa, mano. Você é um pouquinho grande, cara. Tu, eu. Quando a gente voltar, a gente vai ter uma conversa, tá? Fica aí. Não, eu olhei aí, ficar aí. Fica aí, mano. Me dei as costas, que safado, mano. Me desculpa. O cara me deu as costas, velho. Tchau, Danilo. Caraca, que bugado, velho. Ah, a Room vai morrer. Não me fala que a Room vai morrer. Não, não morreu, não. É porque é 4K, mano. É bug do 4K, tá ligado? Bem-vindo a Vendo Live Town. Bom dia, KK. Meu nome é Serena. Eu sou sua vizinha. Eu sou Shauna. Que bom te conhecer. Ok. Professor Sikamola me chamou. Ele vive na região de Carlos. E ele... Pediu cinco crianças, incluindo a gente. Para uma surpresa. Ok. A gente tem que ir para a próxima cidade, então. Toma lá. Come on. Hurry. Let's go. Ok, bora. Pijama era grosso? É o 4K, Chester. É o 4K. Ai, o Rai-Honzinho bonitinho, velho. Mano, é o Rai-Honzinho muito lindo, cara. Mano, eu tenho uma paixão para esse jogo, velho. Ok, ok. Deixa eu meter o pé. Vamos conversar com ninguém, não. Vai, só vou embora. Bunny Life Pathway. Ok. Lembrando que nesse jogo aqui a gente tem dois iniciais, tá? Se a gente pegar o inicial de água, a gente não vai pegar o segundo inicial, tá? Oi, Itauan. Foi um bem te vi, não vi, velho. Tá, você tá sim. Esse é o local de contra, ok? Vai me apresentar. Ok. Todo mundo deixa aqui ao Pandoso. Lindo, maravilhoso, gostoso, 100%, mano. A descrição da Shauna combina com você? Então, Pandoso. Esse aqui é o Tierno. Ele gosta muito de dançar, fazer seus movimentos maravilhosos. E esse é o Trevor. Ele é uma pessoa singular. Ele gosta de fazer teste, mas é um pouco tímido. Tudo bem. Muito bom te conhecer. Ah, você sabe. Somos um grupo agora, podemos dar apelidos, é isso? Podemos chamar por outros apelidos? Eu posso te chamar de P-Meister? Ok, mano. Eu sou o Liu Pi. Não, eu sou grande, cara. Eu prefiro o P-Meister, mano. O que você acha, Trevor? Dá a calma aí, mano. Ok, Big Pi. Gostei do Big Pi, mano. Big Pi. Brabo. Eu sou grande, mano. Big Pi. T-S da Nami? Sim, mano. Aqui, ó. T-S da Nami, brabo. Tá? Só que ele tá conectado aqui pra funcionar em 4K, tá? Bota T-S um brabo, mano. Da Nami. Big Pi? Sim. Pode me chamar de Big Pi. Big Pi foi perfeito, sim. Tenho certeza, mano. Eu sou grande, cara. Sim, eu quero pegar meu parceiro. Chate, a gente vai de quê? Wayne Travis? Parece que tá falando do Travis, né, mano? Fennec e Venom? Fennec e Venom só? Sério? O que foi? Achou ruim? É que eu não proponho, mano. Mr. P? Mr. P parece que eu sou, tipo, um inimigo de alguma coisinha. Chegou a hora, chat. Vamos pegar quem? Fennec, Grenojo ou Tiespino, mano? Fennec, Grenojo ou Tiespino, mano? Hum, tu odeia tudo que fica na moda. Eu peguei o Tiespino, Greninja. Greninja, Fennec. Mano, eu gosto de todos, na moral. No início eu não gostava do Tiesnaut, que é a última evolução do Tiespino. Mas hoje em dia eu já aprendi a gostar, velho. Tiespino? Chat, pode ser um anti-hype? Tem um Greninja no Unite e provavelmente, talvez, um Delphox. Vamos pegar o Tiespino? Team Pyro? Ah, se quiser mesmo, né? Parece que tem mais gente querendo o Fennec, mano. Tá, vamos pegar o Fennec, então. Vai. Qual vai ser o nome do nosso Fennec, mano? Não, pode ir, Fennec. Vai demorar, mano. Isso aqui vai virar vídeo, provavelmente. Então, vamos fazer sim. Podem fazer pro próximo inicial, né? Quero colocar o nome sim. Qual o nome, qual o nome? Fennec? Qual o nome do Fennec? Kurama? Rapusa da Varita? Não cabe, velho. Furro? Não. Reneco? Não. Reneco não, mano. O Kurama fica legal, velho. O Kurama fica legal, velho. Eu gostei do Kurama, velho. O Kurama eu gostei, velho. Não, raposa de nove caudas, né? Ad Junior? Outro Ad Junior, mano. Vou colocar Kurama. Kurama eu achei legal, velho. Achei Kurama legal. Achei Kurama bem legal. Saturnizinho? Ad Junior? Não, já tem um Ad Junior, velho. Não, o inicial eu vou colocar Kurama porque eu gostei do Kurama, velho. Os próximos pode ser algum outro diferente. O Ad Junior eu não coloquei porque a gente já tem o Ad Junior, velho. A gente já tem o Ad Junior no jogo. Não vou colocar o Ad Junior de novo. Kurama? Paia? Não, eu gostei do Kurama, velho. Você tá falando que é Paia, só que seria ele que fosse Saturnizinho. Você sabe Kurama? Sim. Meu parceiro é o Chespin. Meu parceiro é o Serena e o Frookie. Eles dois ficaram sem? O Travel e o... E o Tierno? Óbvio, entendi. High-tech device. Tens automáticos e... Recortes Pokémon e Uncounter. Ok. Vai me ajudar na minha jornada. Ok, mano. Deve ter essa jornada várias vezes, mano. Tô bem de boa, cara. É, o Trev é bem sério com esse parágrafo, mano. Ok. Ah, eu tenho que entregar uma carta pra minha mãe, então? Ok, pode ser. Vou entregar uma carta pra minha mãe, né? Tudo certo. Vamos lá falar pro professor. Ah, o Trev e o Tierno vão procurar Pokémon que eles vão receber inicial, né? Nesse item CD Racer? Não. CD Racer é só engalar. Ah, aqui a gente tem Kalos. CD Racer é no Switch. O White Jr. já está lá até hoje, mano. Você acredita, mano? Acho que eu tenho que falar com minha mãe, né? Eu tenho que ligar a carta pra minha mãe. Vou lá, velho. Fala. Ah, mano. Tenho que brigar contigo. Tá bom. Vai. O Tio Tchapic vai levar uma porrada, mano. E o jogo do Kirby, a gente já zerou, mano. A gente só não fez a... A gente só não fez a... O pós-game. Mas a gente já zerou, tá? Despezinho é um brabo. Já zerou, já zerei, pô. Tio Tchapic. Agora o Pokémon que se chama Wad Jr. O Wad Jr., cara. Eu não lembro, velho. Eu acho que era o... Acho que era o... O Rolit, velho. Acho que eu rouro o Rolit, o Wad Jr., velho. Ah, eu não vou pegar o Aroji não, ué. Chespino já foi de base, o Chespino. Era o Descidão de Osso e eu sim, mano. Opa, level 6, brabo. Era o Rissuinho Desciduai, o Adjun. O Adjun nunca evoluiu? Evoluiu sim, cara. Ah, esses estão viajando, velho. Evoluiu ali live, por sinal. Sim, eu sou muito bom, cara. Muito obrigado, mano. Let me fixe o Pokémon. Tá consertando o meu Pokémon, ok. Sim, eu vou dar oi pra minha mãe e pra você, mano. Tamo junto, hein. Supongo que tem o Knight, quantos eles tem nesse jogo? Travelage, acho que tá nesse jogo. Posso te enganar, acho que o Travelage tá nesse jogo. O Green Ninja, o Town Flaming. Deputão, hein. Acho que o Agileage também dessa versão. O Rupo, eu acho que também. Wait one second, falou assim, o Pokéball é o Reptéria? Sim, eu tenho um Pokéball, mano. Sim, eu tenho uma sorte da zorra, mano. Me deram um Pokéball ali, tipo, passa na esquina mesmo, me deram um Pokéball. Coisa estranha, né? Vou chegar pra senhora, mãe. Do Cicamore, isso mesmo. Não, na carta de amor não, mãe. Pera aí, mãe. Oh, mãe, na carta de amor não, calma. Sim, é uma escrita bem amável, mas não é uma carta de amor não, mãe. Sim, é um pedido, mas não é um pedido de namoro não, tá? Meu Deus, que porra é essa? É o Finequim, eu era e foi o Johnny. Ok, sim. Vou deixar meu Finequim pronto pra jornada, mãe. Esse Pokémon é muito bom, sim. Esse Pokémon é muito bom, cara. Posso trocar minhas roupas? Ah, roupa pra Raihors Race, né? Coisa de Raihors. Raihorn. Sim, vou dar uma volta por casa, mãe. Tá de boa. Ah, ganhou um mapa. Ela falou da roupa de Raihorn e eu achei que ela ia me dar uma roupa de Raihorn, mãe. Quem não sabe, a mãe do personagem do protagonista nesse jogo aqui, ela é uma campeã de Corrida de Raihorn, tá? Sim, eu sei, mãe. Na minha verdade, eu não sei, não, mas tudo bem. Não, eu não sei, não, mas acho que seja aqui, ó. Ah, Raihorn. Nossa Senhora, tremeu tudo, cara. Oi, tá bom, mano. Tô indo passear, mano. Volta aqui pra falar contigo, tá? Vá lá, Gangurka. Uai, vai me dar um grande tchau, é isso? Obrigado, mãe, pela boa sorte, ó. Não se preocupe. Tem uns pokos no seu lado e tudo vai ficar bem. Ok. Perdeu a Júnior virando a Júnior. Cortezera YouTube, obrigado por chegar junto, mano. Vamos ver pelo follow. Deixa eu ver aqui, mano. Acho que é aqui, né? Não, aqui é a minha caixa de itens. Aqui eu tenho a minha bag, aqui eu tenho o pokédeca, aqui eu tenho os pokémons, aqui eu tenho o save. Será que é na bag que eu vejo os itens? Eu posso registrar pra ficar mais fácil, né? É tudo bem. Se eu registrar, vai ficar em qual botão, mano? Deixa eu ver. Só pra ter certeza. Eu posso registrar mais de um. Eu não lembrava, velho. Eu acho que ele fica num botão de movimento, né? Nas setas. Pokémon M, Super Training, Brasage, ok. Deixa eu no Super Training, né? Salve, gosteira. Tem memória boa? Deve ter mesmo. Vou conversar com ninguém não, mano. Passar reto, velho. Ah, eu curava. Vai falar comigo. Eu sei que eu falo isso. Oi. E aí, mano? Se eu passar na grama alta, pokémons vão me atacar, velho. Ok. Aqui é uma beta. Esse aqui é aquele que eu... É, mano. Dá pra tirar uma piste legal. Normalmente dá muito tempo pra você ver os itens? Pois é, né? Mas tem como registrar, velho. Desde os jogos antigos, tem como registrar. Ah, um pijazinho bravo, velho. Queria se possuir um flame. No anime, a mãe da Serena, sim. É porque nosso protagonista é como se fosse o personagem secundário do jogo, sabe? O Silvinho? Poxa, eu não tenho saco pra evoluir Pokémon por amizade, não, velho. Se eu me sincero, né? Salve, salve, Antony. Tudo bom, mano? Eu tudo da True não tenho paciência pra evoluir secundária, velho. De amizade, assim. Mas talvez eu pegue, velho. Coloca um Silvinho na equipe, vai. Aqui é a Serena. Eu sempre esqueço o nome da outra, velho. É Marnie? Nunca lembro o nome dessa aqui, velho. Oi, Big P. E aí, filha? Ensinar como pegar Pokémon? Serenas... O pai e a mãe de Serena são excelentes treinadores? Ok. Bem, meu pai e minha mãe são bons. Mas não tem nada a fazer comigo? O quê? Hã? Tenho cuidado com esses dois? Ok. Mas eu não tenho como, tipo, pular. Eu não quero aprender alguma coisa que eu já sei. Ah, Bonobai. O Bonobie. Vai ter a Gelash no time? Ou a Gelash chega a gente pegar só B no final, né? Tá jogando emulador? Gostizeira, mano. Eu tô jogando no 4K, tá? No 4K aqui, brabo, tá ligado? Tô jogando no 4K, tá? Não deve ser tão difícil. Sim, roda no celular também. Gostizeira é 4K, mano. Só aqui, né? Tô no 4K, mano. Porque, né? 4K, né, brother? Transmitir a gente grava pro 4K, velho. Xalotfim Chespin. Ah, tá pronto pro Chespin agora, né? Ah, menos pôr o cabelinho, porque vai, menos pôr o cabelinho. Ah, na última vez que eu joguei, a galera tava jogando mais o Omega Ruby. Só que pra fazer live tem que ser no 4K, né, mano? Ah, ok. Só nesse ponto básico aqui, velho. Velho, eu nunca lembro o nome dessa menina, velho. Tá, você quer Pokémon fofo? Eu quero um Talonflame, mano. Eu sempre pego Talonflame aqui na primeira rota, velho. Cadê Talonflame? Vem, Platinette! Olha aí, mano! Grabo! É, exatamente o Flatlin. Não, não morre com o Ember, não. Por favor, cara. Não morre com o Ember, por favor, cara. Não morreu. Grabo. Ah, ficou o Bunny! Tomou o Bunny! Nossa, como eu queria que eu tomasse o Bunny, velho. Por favor, não morre, cara. Não morre, velho. Dá uns 3 turnos aqui, velho. Peguizinha. Pokebolas. Pokeball. Usar. 8k, mano. Só por ter a Nami ali, ficou 8k, velho. Tem Pikachu? Tem Pikachu em todo jogo, na verdade, né? Pode... Não pode faltar qualquer Pokémon, mas não tem Pikachu, velho. Ok, pegamos o Flatlin, brabo. O Urama chegou no level 7, mano. Nomes pro Flatlin! Se o Flatlin não ficasse tão grande, eu ia colocar o nome Saturnizinho no Flatlin. Mas o Flatlin fica grandão, então não cabe Saturnizinho. Parece que Saturnizinho tem que ser um Pokémon pequenininho. Nome pro Flatlin. Quem é Saturnizinho? Meu celular tá trancado, né? Mano, nomes pro Flatlin, mano. Bem TV? Ai, te lascava. O meu, Panda, acho que isso não vai ser uma boa. Mas eu quero colocar o nome no Talon, velho. Canário Belga? Pega o Pikachu e coloca o meu nome, entendi, velho. Phoenix? Ah, é um pássaro de fogo, no final das contas, é mais não. Marco? Rolinha? Marco eu curti, velho. Marco eu curti. Robin? Ah! Não, o Danilo foi stonks, velho. Robin, 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 Robin. Nossa, o Danilo foi stonks, velho. Robin demais, velho. Robin demais, velho. Fui stonks, velho. Sim, Robin. Robin. O Robin de Batman e Robin foi baseado em um passarinho que é Robin, que é o mesmo Pokémon que esse. E também tem a Robin do One Piece, né? Foi stonks demais, velho. Robin? Gostei. Aí a gente finge que é a Robin do One Piece. Ah, Zig Zagun. Zig Zagun não quero, mano. Eu não pretendo completar qualquer Dex, velho. Eu não pretendo completar qualquer Dex, então eu não vou capturar, velho. Pode ser a Robin do One Piece, né? Se alguém perguntar, é a Robin do One Piece. Mas a Robin em relação ao passarinho, é o Robin. Robin. Sim, no que o bicho é fêmea, mas o Robin eu tô falando do Robin do One Piece, velho. Pegar com uma HMSlave? Tá, eu vou pegar um com uma HMSlave, velho. Tem Bidoof no X? Acho que não tem. É um Scatterbug, velho. Ele é tipo elétrico, mano. Vou pegar. Vou pegar o Scatterbug. Tem? Vou pegar o Zig Zagun, então, só por meme. E depois eu vejo se eu acho o Bidoof. Se eu achar o Bidoof, aí é o Bidoof mesmo, tá ligado. Não é um fight, não, cara. Pegzinha braba, Pokébola. Ah, é. Esse aqui tinha esse negócio do item rápido, né? Leste tem o Zed. Matuso dá. Tem um jeito de fazer isso, sim. Qual o nome do Scatterbug, chat? O Banobai, como uma game? Ele vira um... O Vicavolt, eu acho. O Scatterbug vira o Vicavolt. Ou eu tô viajando? Não, não é o Vicavolt, não. Qual é o Vicavolt? Não lembra qual é a evolução do Scatterbug, velho. Não, não é o Vicavolt, não. Eu tô viajando. O Vicavolt é de Alula, velho. Esse não é de... Não, esse é. Cara, não lembra, velho. Vivillon? Tá, eu vou colocar o Callie aqui, vai. Não sei se ele vai ficar na parte da party, né? Cai, já, me despediu. Mano, como é que você tá, velho? Ah, veio o Banobai, velho. Vou pegar o Banobai de Himesleeve, velho, cara. Ele é melhor que o Bidufe, cara. O Bidufe não, que os desagunos, né? O Bidufe é um deus, cara. O Bidufe é o Bidufe, velho. Vai ser o Banobintão de Himesleeve, cara. E o nome dele eu vou colocar... Sei lá, mano. Dê o nome pra ele, já, vai. Perna longa? Mas a perna do bicho é tão pequenininha. Ah, não! Não! Mano, tu tacava mais um hit! É meme, cara. É meme, é meme. É meme, é meme, é meme. É meme, é meme, é meme. É meme, é meme. É meme, é meme, é meme comigo, cara. Não, tu não morre, cara. Tu não morre, velho. Se tu for level 2, é só um hit, cara. Pelo amor de Deus. Não morre, mano. Ai, como eu queria um falso wipe, velho. Eu só vou te dar um hit, mano. Por favor, velho. Não falece, Banob. Não falece, cara. Por favor, só um hit. Só um hit isso. Ficou amarelo. Usa a ler, velho. Aprende a ler aí. Tranquilo, brabo. É isso. Tranquilo. Derruba minha defesa. Tranquilo. Vamos lá, vamos lá. Fica na pokebola, mano. Fica na pokebola, Banob. Bom dia, Will. Ai, meu Deus. Bota o nome de Banicula. Banicula desenha um Banicula? Ah, eu não curti tanto, cara. Curamos a pokebola oito, ok. HP, blá, blá, blá. Opa. Ah, o Dreno? Achei que era você, Will. Tchau, Dreno. Bom, eu peguei o Banob, mano. Vamos fazer assim? Vou colocar HM Banicula. Pronto. HM Banicula. Vai colocar HM Boy. Então, tá de boa, né? HM Banicula. Dá uma salvadinha aqui rápida, mano. Peneco, o Flatling, o Skatebug e o Banicula, né? O Banobê. Mano. Chat, então, eu vou mandar a braba aqui, tá? Sei que tá no YouTube, sei que vai virar vídeo pra vocês. Então, deixa aquele like, que esse aqui vai ser o início da nossa jornada no Pokémon XY. Espero que vocês gostin. Vejé! É o último aqui, amado. É isso aqui, Fengいただきます! É e aí.